Música Olá pessoal, eu sou a Adriana e o vídeo resenha de hoje é sobre o livro Asylum da Madeleine Hawks da editora V&M. O livro conta a história do personagem Daniel, que é conhecido como Dan, e ele irá fazer um curso preparatório de verão, então ele ficará cinco semanas na faculdade, só que essa faculdade está em reforma, então todos os alunos ficarão em um edifício que está desativado há muito tempo, porque esse edifício era um sanatório, e é ali que toda a história do livro acontece. O Daniel, assim que ele chega lá, ele já conhece, ele é um menino meio nerd, assim, ele é meio nerd, tímido, meio calado, e ele acaba fazendo até duas amizades, né, uma é com a Abby e o Jordan, Abby e Jordan. A Abby, se eu não me engano, ela está fazendo artes, né, ela está fazendo desenho, e o Jordan eu não lembro, eu não lembro qual o curso dele. Eles acabam se conhecendo e ali cria uma amizade, e ele também tem um colega de quarto, que eu esqueci o nome dele, enfim, eles fazem amizade, tudo lindo, maravilhoso, e eles descobrem uma salinha, tá, e essa sala, ela está destrancada, ela está um pouquinho aberta, e eles, como são curiosos, acabam entrando nessa sala. E nessa sala, existem, assim, muitos arquivos, fotografias, várias coisas de quando o edifício era realmente o sanatório. E ali eles começam a investigar, eles acabam ficando curiosos, e coisas estranhas começam a acontecer. Então, eu não tenho muito o que falar sobre esse livro referente à história, né, fazer uma... sobre a sinopse, porque a sinopse é... E aí toda a história começa a se desenvolver em torno dessa sala. Para você que gosta de filmes de mistério, filme de terror, filme que irá mexer com o seu psicológico, você irá gostar de Asylum. É uma série, eu não sei exatamente quantos livros são, mas o segundo volume foi lançado, não sei se foi o mês passado ou esse mês, mas ele se chama Scarlet, uma coisa assim, não lembro exatamente, mas já foi lançado o segundo volume, e eu simplesmente adorei esse livro. Eu li esse livro na maratona literária de carnaval, eu não tinha gravado um vídeo-resenha sobre ele, decidi gravar, porque eu vou ler em breve o segundo volume. Gente, que livrou, que livrou! E olha só que bacana a capa do livro. A lombada. E olhem atrás. Esse livro, quando eu olhei para ele, eu achei que ele fosse um livro super adulto, assim, mas não, ele é um trilho psicológico para adolescentes, ele é um livro jovem e adulto, muito bem escrito, tá? Olha aqui dentro, a lombada, para vocês visualizarem. E ele é um livro que tem várias fotos, tá? Ele tem várias fotos, eu vou mostrar algumas para vocês. Aqui é a foto do edifício, se chama Bookline. Deixa eu ver aqui o nome do edifício. Eu acho que é Bookline. E tem as fotos, elas são reais, tá? São fotos reais, pelo que eu... Que eu vi. Vou mostrar algumas fotos. Essa garotinha participa muito do livro. E é a foto que eu acho mais assustadora, gente. Olha essa foto. Ela é muito assustadora. E conforme você vai lendo o livro, tem tudo a ver com as fotos e tal, e é super macabro. E assim, é um livro que tem mistério, que tem romance, claro, e tem paranormalidade. Então, é aquilo que eu disse. Se você gosta de assistir filmes de terror, de filmes paranormais, filmes de mistério, você irá gostar muito desse livro, dessa série. É uma leitura super gostosa. E ele é um livro pequenininho. Ele tem, deixa eu ver quantas páginas... Tem 334 páginas, mas é um livro de formato pequeno e as folhas são bem grossas, tá? E a letra também, os capítulos são curtinhos. Então, é um livro super fácil de ler. Eu li esse livro, acho que um dia, um dia e meio, eu acho. Eu li ele super rápido e eu fiquei super envolvida na história. A autora, ela consegue te deixar aflita em muitas situações aqui. É como se você realmente tivesse assistido um filme. Às vezes eu tava lendo sozinha na sala, às vezes eu dava uma parada, olhava. Enfim, gente, é uma história muito bacana. Uma história, assim, que te prende do início ao fim. O comecinho dele parece que lhe dá uma enrolada, mas é bem no comecinho. Mas depois a história, ela vai de uma forma e não para mais. Então, assim, eu super recomendo, gente. Eu amei esse livro, eu amei essa história. A autora, deixa eu mostrar a autora pra vocês. Essa é a autora. Opa. Essa aqui é a autora. Ela mora na Califórnia. E, gente, eu adorei a escrita dessa autora. Eu adorei o designer do livro. Passa muito bem o... A capa do livro passa muito bem o que é a história. O livro termina naquela hora que você... Ai, né? Vamos continuar com a leitura. Porque novas... Eu não faço ideia, gente. Isso que eu achei interessante. O livro acabou. E você sabe que tem uma continuação. Porque tem muitos acontecimentos que ainda não tiveram um gancho. Então, você sabe que tem uma continuação. Ele te deixa isso no ar. Só que eu não faço ideia de como será o segundo volume. Isso que me deixou mais curiosa. Porque é como se fechasse isso pra vir uma nova história. Mas continuando com alguns desfechos que ainda não foram... Enfim... Solucionados é que eu fico... Estou aqui pensando como que o autor irá... O que que vai acontecer? Assim... Eu estou muito curiosa pelo segundo volume. E é isso. Eu super indico pra vocês. Pra quem gosta desse gênero, vale super a pena. Então é isso, pessoal. Se vocês gostaram do vídeo, deixe o joinha de vocês. Compartilhe e se inscreva no canal. E até o nosso próximo vídeo. Tchau. Tchau.